Esse é o MQ do TQR! Pá! Eu já liguei no Uber Trazi ela na quebra Pra nós inteiras de Mandela brotou de vestidinho Sem calcinha, sem calcinha E o galo dão parte Pra cima da cretina Na tchequinha E quando a sua jota contrai Por cima do papai Tu me enfeitiço Tu me enfeitiço Agora eu quero muito mais Vou só cair atrás No seu corpo E quando a sua jota contrai Por cima do papai Tu me enfeitiço Tu me enfeitiço Agora eu quero muito mais Vou só cair atrás No seu corpo Quando sua Xota contrai por cima do papai Tu me enfeitiçou Agora eu quero muito mais Vou só cair atrás No seu corpo Quando sua Xota contrai por cima do papai Tu me enfeitiçou Agora eu quero muito mais Vou só cair atrás No seu corpo Então pode habitar, meu sócio Hoje é aulas e palestras Vivência de malandro Convoquei várias tchecas, revoadas, deveir Tu sabe comer a festa Que eu tô pique, Ronaldinho Na piscina com várias delas Traz black pra ela, carnavice, desgovinho Traz jack pra ela, carnavice, desgovinho Famosa, digita, fluente, DJ Lucas, de Maceto Trai black pra ela, cannabis se desgobera Trai jack pra ela, cannabis se desgobera Famosa, digital, influente, DJ Lucas Toma, 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 catucadão Toma, toma, catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão Toma, toma, catucadão Toma, toma, catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão Toma, toma, catucadão O gemido dessa puta é mais alto que um paredão O DJ do baile me bota, o DJ do baile me soca Foi de minha bocetinha, na onda da droga Foi de minha bocetinha, na onda da droga Foi de minha bocetinha, na onda da droga